Bom dia, boa tarde ou boa noite e olha só, sozinha saindo ali Isso daqui é o camping Minati Ramos Que é da mãe daquele amigo lá, o Santiago, depois vou mostrar ele de novo aí A gente vai fazer um rolê por aqui na propriedade, tem 350 mil metros quadrados E é assim, todo cheio de lombas E essa daqui é a parte de onde a galera faz aí um churrasco, tem um fogão a lenha E aqui passa um rio Que nessa época não é nada interessante entrar porque tá frio que só o Matias pra tomar banho aqui mesmo Olha aí, mas água limpinha A água desse rio aqui, tranquilo pra tomar banho porque de cima aqui não vem de cidade então É bem bom, e aqui é onde a galera monta as barracas Eles ainda estão em processo de estruturação aqui do camping Não tá oficialmente aberta ainda, mas já estão recebendo as pessoas aleatórias aí Inclusive nós Que dormimos aí, ó Aí tem o negócio ali pra fazer uma fogueirinha Vou querer um salgado Vou querer E vamos lá pro café da manhã então Olha aí o salgado que o Reinaldo chamou pra comer É isso aqui, ó É uma dica dele aí que tem lá em Barra Velha Compram um pacotão lá com quantos que vêm mais ou menos? Ah, deve vir uns 20 aí dentro Que são aqueles que ficam lá pra vender e não vende de um dia pro outro Daí eles congelam e vendem baratinho 12 reais um pacote com 20 Menos de um real cada um 12 um pacote com 20, então 50 centavos E aí foi comprado um pacote desse pra gente vir comendo Esses lugares são bonitos Não sei se é porque eu me criei na roça e curto esses lugares assim Mas hoje a gente vê que tá cada vez na moda aí a galera Fazer de uma fazenda várias pequenas chácaras e fazer loteamento assim Porque muita gente ou tá querendo voltar pras suas raízes Ou porque gosta mesmo do sossego do campo Depois de ter vivido muitos anos na cidade E quando me perguntam assim Tá, e o que tu vai fazer depois que terminar a viagem? Como é que vai ser? Bom, eu tenho minha casa lá em Guaramirim A ideia é trocar num sítio E quem sabe montar um camping lá Também pra receber pessoas que Como vai ter, digamos, bastante seguidores aí Se eu faço um sítio A galera vai poder ir lá E se for um sítio bonitinho, legal, né? Aqui seria um lugar até que interessante Mas isso é coisa lá pro futuro Primeiro vamos terminar de viajar Aí depois vou voltar Talvez eu trabalhe em alguma coisa E daí depois vamos pensar na aposentadoria Que com certeza vai ser num lugar parecido com esse Provavelmente Ainda a escolher num futuro distante Eu falo bastante pra vocês aí Que a gente deve aproveitar o hoje e tal Só que eu sempre friso que deve se aproveitar o hoje Pensando no amanhã Você tem que ter planos pro futuro Porque Se você não tem Umas metas a longo prazo Digamos assim pra 15, 20, 30 anos Você tá correndo Sem rumo E quando você corre sem rumo Você não chega a lugar nenhum Tem que ter metas Todo mundo tem que ter metas Seja pra 10, pra 15, pra 20, pra 30, pra 50 anos Dependendo da idade de cada um, né? Porque Só assim você sabe atrás do que você tá indo Pra você focar em alguma coisa E conseguir chegar nesses objetivos aí E o que eu vejo assim Que eu fico triste muitas vezes É que muitos dos amigos meus Aqueles que trabalhavam comigo lá na WEG Eu perguntava Na verdade nenhum deles Dos que eu perguntei E eu perguntei pra muitos Perguntaram Tá, e o que que tu vai querer fazer Quando tu tiver 50 anos? Como é que vai estar tua vida? Quais são os teus objetivos pra lá? Ninguém tinha um objetivo Isso É uma falha do brasileiro O brasileiro não tem esse costume De pôr metas e pensar no futuro Tanto é que ele Não faz poupança E fica confiando que Um dia vai se aposentar pelo INSS Paciência, né? Eu digo Tem que viver o hoje Mas Pensando lá no futuro também Quem vê o meu projeto Pensa que eu Tô gastando toda a minha economia E tudo assim E Não Eu tenho meus projetos Quem assistiu lá no começo Os vídeos de preparação Sabe que Não foi um negócio assim De sair pro mundo Torrar tudo que eu tinha E quando eu voltar pra casa Eu vejo o que que eu faço Não Teve um planejamento por trás E Esse planejamento vai se mostrar Eficaz Quando eu voltar E vocês vão ver isso Espero que sim Espero que vejam Que estejam me acompanhando Quando eu terminar Essa viagem de volta ao mundo E talvez uma segunda Se o canal permitir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ali em cima São curucacas Não sei se vai dar pra ver Quando elas voarem Vocês vão conseguir ver Duas grandonas Aí Aqui também daria pra fazer Acho que é um velho Uma captação boa Aqui não tem Isso aí é um velho Isso aí é um velho Isso aí é um velho Olha as pedras aí Um velho Olha onde ele caiu Vai cair de novo Ele caiu lá de cima Lá em cima tem Aqui lá E vai Você sabe que o ponto de ouro O ponto está por aí Não tem um pássaro Não tem um pássaro Não tem um pássaro Música 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 Incrível a natureza desse lugar aqui Esse tipo de coisa sim que eu curto de ver por aqui E tem muito lugar assim aqui em Santa Catarina Se der certo, eu ainda vou fazer algumas viagens por Santa Catarina Buscando lugares assim Para tentar colocar, divulgar um pouco mais isso aqui Porque se as pessoas soubessem da facilidade de chegar nesses lugares E de contemplar a natureza aqui de uma forma bem mais de perto Trilhas aqui que não são difíceis de fazer E falta só conhecimento Vamos tentar, tentar ver se Divulgamos um pouco do turismo do Brasil Enquanto as fronteiras lá fora estão fechadas E que eu não possa voltar lá para buscar a moto no Panamá E aí? 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 também no 12 de outubro fazer uma procissão e por isso Cachoeira da Santa provavelmente lá nas antigas alguém colocou a santa ali antes de dar um nome para Cachoeira e depois ficou conhecida como Cachoeira da Santa e agora estamos descendo lá para o lugar do campo bonito lugar aqui e já juntamos aí uns pau fazer uma fogueira aí aproveitar com a lua aí eu não sei se dá para ver e ali ó e não tem luz aqui mas a lua vai fazer a vez dela o pai do padre é o único filho do meu pai o que o padre é meu filho ó fofoqueiro quando eu descobri você falou que não tá mas agora eu só tirei para tirar sarro de tu eu ia falar que era ele mesmo